Já, Brenin? Já? Já. É porque o pessoal que tá atrás dos espectadores, Rafinha, não tem noção da demora que é pra tu poder ligar essa câmera. É a configuração dela. Não é configuração, Rafinha. Tu liga, tu desliga, aí tu fica assim, tu foca pro céu, e não adianta de bosta nenhuma, porque a qualidade é a mesma porcarinha, entendeu, Rafinha? O treco é ruim, e não adianta. Aí tu fica no teste de som, teste de som. Não, hoje eu já testei. Já já vai fazer o de sempre. Podemos, Rafinha? Podemos. Antes de começar, dá o take ali, Rafinha. Primeiro pra baixo, de onde a gente já subiu. Já começando a subir a colina, e agora vem a parte mais... Fala, moça, o que eu fiz hoje, aí tu não fala. Já carregou uma bolsa pra moça ali. A senhora tava lá embaixo, cheio de bolsa. O Rafinha, ele é tão safado, rapaziada, que ele já sabe que o meu coração é bom. Aí o que o Rafinha fez? O Rafinha foi evitando passar pela senhora, e quando eu passei, a vez era minha, né, velho? Trouxe uma saca de corpo. Ainda subiu lá em cima e voltou. E o meu coração já tava quase saindo pela boca. Aí foi até lá em cima, velho. Não sei pra quê, a perna já falhou na descida. Uma porcaria, pode começar agora, rapaziada. Tranquilidade no bagulho. A parada é a seguinte, pra você que acompanha um canal há algum tempo, você vai conhecer esse local. Estamos próximos de chegar na casa do Rastafari. Certo, Rafinha? É, isso. Fale mais sobre o Rafinha. Mestre Rastafari. Tá um pouco sumido, rapaziada. A gente gravava com o Rastafari na... Era muito durante a semana, né, Braninho? Durante a semana a gente tinha tempinho. O quê? Tem um pagode muito firme. Tem um pagode e um molecada jogando bola lá no fundo, tá? Tem um campinho lá no fundo, lá, ó. Rafinha, olha só. Ué? 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 Olha. Tá abraçando a árvore? Me segura, Rafinha. Não tá entendendo... Ô, Rafinha, você não tá entendendo que eu tô com uma mão só? Ah, me ajuda aqui, velho. Ué? Moço, assim... Não vai ser marimbombo. Porra, Rafinha. Deve ter babosa nessa árvore. Aqui, olha o bagulho aqui que é. Olha só, presta uma atenção. Porra, caiu um monte de tijolo lá embaixo, filho. A pessoa caiu aqui já era, pô. Não, o Laysson Rastafari já falou que é perigoso subir 6 de noite, que não tem iluminação. Eu acho que tudo... É bom, já começa o vídeo, já... Eu não sei vontade de nada. Vamos ao que interessa. A gente tem lá na casa do Rastafari, rapaziada. Vamos levar uns presentes. Presente não, da última vez, ele... Ele pediu. Tinha falado, né? Que ia levar umas folhas de cedo, o bambu, ele pediu também. Vamos lá entregar. Detalhe que já tem o quê? Uns três meses que a gente não vê ele, né, Brani? Três meses. A gente gravava sempre na parte do dia da semana. Vamos indo, vamos indo, Brani? Vamos seguindo esse caminho aí. Já falou isso, velho? Não, vou comentar agora. A gente gravava muito com rastra. O pessoal pede muito, Brani. Rastra direto. Só que o rastra só está disponível durante a semana. E durante a semana a gente está enrolado com o trabalho. Brani, está ruim. Está ruim, está meio difícil de vir. Trampo no dia da semana. Hoje a gente está arriscando vir final de semana. Sim. Sábado muito cedo, são sete e meia da matina, fi. Ô, rapaziada, a caminhada foi árdua. Estamos chegando. Está dando mais para fazer essas aventuras lá, né, fi? Olha a pedreira que tem ali. Olha o canto da pedreira. Carro preto. Está aí. Você escuteu esse ouvido aí. Você não escuteu não, assim? Vai que tem cachorro novo aí. Está vendo, velho? Não. Eu esqueço o ouvido. Será que está aqui mirado a árdua, hein? O apelido dele é o quê? Aqui o pessoal fala Tiririca, né? É Jorge... Jorge, Tiririca e Rastafari. Não, tem mais um. Graúna. Graúna! Graúna? O pessoal falou lá embaixo que é Graúna. Sério? Aham. Tem o apelido de Graúna também? Olha, já. Graúna, tudo quanto é apelido. Olha ele aí. Puta, com saudade de tudo, seu cara de pau. Vamos começar a fazer uma pipa aí. Patificação. Ih, tem um bicho aqui. Aqui em cima aqui. É uma chinchila para passar o microfone. Eu cheguei, vamos começar a fazer uma pipa por aqui. Toca aí, ô mané. Toce para tu. Não dá, eu falo com o Rafinha ali. Toca aqui, cara. Eu não falo contigo nenhum, rapaz. O tio. Muito obrigado, meu irmão. Prazer. Obrigado, Deus. Vamos começar a fazer uma pipa. Está faz. Por aqui. Folha de seda está aí, o bambu está aí. Não fica torrando a minha paciência. Um dia de semana, tocando a campainha lá. E aí, a gente te dá as coisas aqui. O que tu faz, tu dá as pipas tudo para as crianças. O que é que eu faz isso? O que é que eu faz isso? Tem um velho, pega aquela merda. Está lá e pode dar para as crianças. Aqui, vou perguntar uma coisa. Criança, tu pede uma pipa, tu vai negar? Uma bala, tu vai negar um doce? O problema é que tu faz 100 pipas. Aí a criança pede 100 pipas, ele dá todas. Não tem problema não. Depois a gente faz 100. Tu tem aí hoje ou deu para as crianças? Vou começar a inventar uma aqui agora. Ih, lá vem. Eu vou até sentar aqui. Tu tem pipa, Rastro? Está aí ou não? Você fez pipa aí? Agora, o que é que tu acha disso aqui? O que é que eu formo com isso aqui? Parece uma raia ou uma águia. Não, eu vou fazer agora para vocês virem. Não tem diálogo nenhum com o cara. Nem eu tenho conversa com fiada, não. Agora, agora, tu já está direito. Está ferrado? Está daqui ou só tem a rueda? Rastro, cadê o... Cadê aquele cachorro que morde a minha canela em Tamazão? Comeu ele? Não, acho que eu vi. Ih, Rastro, está aqui. A senhora lá embaixo falou que tem um coelho. Isso mesmo que eu vou lá buscar. Tu vai lá buscar o coelho? Claro. Mas tu vai comer o coelho ou tu vai cuidar dele? Não, eu vou cuidar do coelho. Não vai nada, solta a cara aí. Não, eu vou com Deus, eu não vou comer. Rastro, rastro. Ali, vou botar de ver aquele viveiro ali. Ah, ele tem um viveiro aí. Ali, tem um viveiro aqui, tem um ali atrás. Vai alimentar o coelho com o que? É, tem um monte de capim por aqui. Capim? Isso aqui é um capinado ali. Capim, velho. Ah, qual é? Eu quero saber se tem passarinho ainda ou se não tem mais. Eu estava acertando esse cara aqui. Olha o que eu fiz aqui. Ah, entendi o que ele está fazendo aqui. Ele está pegando as nossas varetas e está emendando essas... Que nossa vareta? Tu cola com cola... Se tu quebrar a minha garota, eu te mato. Não tem como não... Rastro, tu faz com cola de trigo essa? Não é reto nada. Com cola de trigo. É com cola de trigo? O que faz? É com cola de trigo que eu esquendi do barulhinho. Chega aí. Esquendinho do barulhinho. Olha, não. Ih, rapaz, eu já estou vendo cheio de pipa ali. Ih, caraca. Ô, o que ele fez também? Que maneiro. Ih, rapaz. Não tem que ir aqui, não? Enfim. Dá um take aqui, rapidinho. Pô, maneiro. Rapaziada da Passarinho, que curte passarinho. Olha o nível da gaiola do Rastro... Não, tu pega bem a visão aqui. São as emendas aqui em cima. Isso não tem emenda não, mané. Isso aí está colado. Que isso, Rastro? Isso aqui machucou a pessoa. Isso aqui não vai machucar ninguém, eu digo. Eu sou imbecil. Eu comei ela, depois isso aqui vai ficar inteiro, José Ruel. Mas tu não vai arrancar isso, de jeito que tu é preguiçoso. Tu é preguiçoso pra caramba. Puta, eu vou cortar. Eu comei ela, cara. Coloca o que é isso aqui? Agora você vai lá. Cola mesmo. Rapazada, fala pra rapazada. Quer fazer uma gaiola de Passarinho? Qual é a dica, Rastro? É, só não prender o Passarinho. O Pão, então, pra que tem gaiola? Aqui a gente faz gaiola se tu não bota o Passarinho inteiro. Vamos ver se vai dar a fé. Rapaz. Vou te ensinar uma coisa. Ih, rapaz, a gaiola está quebrada, Rastro. Tá quebrada. Segura aí, tá quebrada por aqui, ó. Calma, aqui tá faltando uma vareta, seu idiota. E tu vai usar vareta de quê? Bambu, tem tudo ali. Ah, tu tá pegando os bambus de pipa pra fazer gaiola. De piba, tem. Entendi. Olha o que eu vou fazer com ela, ó. Vamos ver se eu chegar lá pra botar normal. Vai demorar pra cacete, cara. Vou nada, fala. Cala a boca, mané. Rapaz, achei que era um bicho. Um bicho. Uma planta mordendo ele. Isso daqui é... Isso aqui é só pra ela colar, cara. Eu boto ali no saldo. Ah, pra ela colar, hein? Entendi. Eu vou te ajudar aqui, então. Pensei que isso daqui já... Ah, ele passou cola. É só pra mostrar que ele passou. Vamos. Partiu. Tá vendo? Porra. O que que foi, cara? Olha o que que é aquilo, velho? Tem um burila preso dentro lá. Zé, calma, é em boa. O King. Olha, que é isso, cara? O King. Pô, você tá com medo. Vem cá, vem, meu barote. Brenny, abre só aquela porta ali pra clarear mais. Pensa o teu filho, raios. Oi, meu irmão. Tá legal. Você aqui viu, bro? É brinquedo dele, Brenny. É quem? O cara prende. Tá prendendo a gaiola. Ei, não, ele tá aqui. Ih, rapaz, não tá muita coisa aqui. Você já percebeu? Ih, o sofá agora tá aqui. É o sofazão? Aqui, na bancada. Eu fiz uma bancada pra ele, pô. Ah, agora sim, pô. Ó, você tem que interpretar aqui. Você tem que interpretar o quê? Tá jareco no meu rio, isso? Pô, não fala sério. Não tá não, tá bom mesmo, pô. Tá depois de ver a pra mim, mano. Olha o bicão. É o bico de pato. Não, o pior é que ele tem um carinho enorme, né, Rafinha? Parece que é sacanagem, mas ele é grande, né? Não, não, a emenda não, o... O bambu? Não, essa parte aqui, ó. Esse remendo que ele bota aqui, ó. Só que tu vê que é simetricão, tá ligado? É certinho, ó. Ah, não, isso é verdade. É tudo no trigo, essa rastona cola normal ou de trigo? Caraca, olha isso aí. Pô, rastra. Que isso, rastra-se, deixa eu comer. Agora eu fiquei bolado, hein. Essa aqui é válida. Tu é Botafogo? Por que tu fez eu do fumei aí? Não, mas o Botafogo tá aqui, ó. Ah, do Botafogo ele conseguiu fazer, Brenin. Não, mas isso aqui só tem um fone. Um coração e uma cruz. Um coração? Um coração mais ou menos dobrado. Sabe o que aconteceu com ele? Virou pro coquilhão. Um coração mais ou menos dobrado. Isso é uma... É a cabeça de um ET, rastra. Isso é um coração. É, tudo que é, mano. Brenin, vai... Meu Deus do céu, vai dar curto aí, cara. Não dá nada, não dá pra... Rapaz, só tem um coração. Onde tem essa porcaria? Nossa senhora. Você tem cena aqui que eu... Caraca, essa porra... Que pipi é essa aí, cara? Ela é a maior, Cristo. Cristo? Porra, rapaz, essa daqui dá pra saber que é o Cristo. O Cristo é a Redentor, afim. Que maneiro, mano. Então vai ver uma maior, rapaz, hein? Pô, eu não pra baixo, posso contar essas porcaria aí. Já testou essas? Não, porra. Tá tudo aqui dentro de casa. Não é isso. Olha que outra aqui, ó. Toda caprichadinha. Eu já vou falar logo. O Padalté aqui é aqui. Gostei. Artizona, rastra sempre representa. Mas eu vou te falar um negócio, afim. Sobe não, porra. Será? Isso aqui não sobe nem o Fernando, rastra, sabe não? Tu acha que sobe? Ih, caraca, fiz uma mini pipa aí. Ué? Ô, rastra, isso é sacanagem mesmo. Tu acha que sobe? Não. Não, a pequenininha é enfeite, mas e aquela ali que tá na mão do Braninho? Essa daqui... Onde é que ela sobe? Essa daqui sobe? Sobe não, rastra? Essa aí a gente vai ter que fazer um teste. Tu acha, rastra? O que que tu acha? A rapaziada vai deixar nos comentários, certo? Sobe essa pipa que o rastra fez... A última vez que tu riu dele daquela aí com a barba, ela subiu e deu show, tá? Pô, eu sou expert, pô. Isso não... O quê? É expert na pipa. O que é isso? É especialista. Especialista. É especialista de quê? De pipa, pô. Tu sabe disso? Então só a gola. Afim, não sobe, pô. Não sobe, não. Vou apostar contigo. Quer apostar o quê? Qualquer coisa. Aposta qualquer coisa, então vou apostar um fígado. Fígado não tem. Não, o meu já acabou. Não existe mais. Pô, tem uma armadilha aqui, grudada aqui. O que que é isso, gente? É a linha da manivela, manícola, que tá aqui atrás. Olha essa, tá muito... O que que é isso daqui, rastra? Ah, eu não vou nem falar que parece o link, não. Que depois tu vai... É uma tocha, não é? É um coração ao contrário, velho. É o quê, rastra? Explica aí. É um coração ao contrário, claro que você vê. É um coração, rapaz. Pô, tá acabando... Engraçado é essa rabazinha que ele colocou. É um coração, entendeu? É isso aqui, ó. Olha aqui. Basílica. Olha aqui. Olha aqui, ó. Eu já sei qual que é esse. Esse é a águia. De novo, ele com esse negócio de pipa. O que que é isso, rastra? Uma coisa de um cheidão, assim, ó. Um urcebo? Mas ele falou que já sou. Assim e assim. Cabeça de ouve é essa daqui, parece uma coxinha de lágrima. É, 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 é. Pode pra cá, pode pra cá, pode pra cá, pode pra cá e deixa ela subir. Vai subir? Não, 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 não. Não. Aí, aí, como é que tá a bancada, ó. Várias coisas sendo produzidas, ó. Pelo menos, Rafa, uma coisa eu posso falar. Já me surpreendi com as pipa não. Tem uma outra aqui que ele fez, ó. O pessoal não tá sabendo ainda que tá uns 45 graus aqui dentro. O Raio. Ih, caramba! É modificada, eu... Tá com medo. Como é que é o nome da Açaí, Rafa? É Treme Treme? Não sei que... Não, não. Isso aqui sobe, isso aí, sem rabiola. Ó, Rafa, então dá tempo, pô, se esvaleta pega no olho da pessoa pra arrancar o de fora, pô. Isso aqui sobe sem rabiola. Você tá te ouvindo com um colega de vocês, hein, aqui. Você, um colega nosso? É, quem te deu essa raia? É, pergunte no nome do idiota que tá escrito aí. Fui eu que te dei essa raia. Então pronto, mola, tá cala a boca, caramba. Eu tenho essa raia pra ele, a raia da Eva aí que tá atrás. Olha essa aqui, Brenin. Pega essa daqui, gargada. Pessoal do... Aí, Brenin. Que que significa aquele desenho? Aqui não, você é preto? Preto? É, tem um negócio preto colado no meio. Olha essa transparente aqui, Brenin. Segura isso aqui na mão. Olha só, achei uma Veloster nova. Não tá pronto ainda não? Tá pronto ainda. Ué? Vai fazer mais o quê? Tá ótimo. Olha, eu vou te falar agora. É, essa daqui... Pode ser que sem querer ela suba. Claro que sobe, Brenin. Todos sobem, Brenin. O único que não sobe é tudo. Olha lá, essa daqui eu achei muito mais... Aquilo lá é um morcego também. Aquilo lá é visível que é um morcego, né? Qual? Aqui no centro da... Não, é um morcego. É um morcego. Mas já é um peão, Zó. É um peão... Eu gostei muito. Olha essa aqui também. Um montão de... Olha essa daqui, velho. Você acha que você não trazia o quê? Todas elas tem um formato que ninguém faz, velho. Ô, Rasta, essas folhas de seda... É aqui pra canoa. Olha a parte de trás dela, tira ela daí, cara. É só puxar... Era um balão que eu tinha aqui, cara. Era um balão que eu tinha aqui, cara. Meu Deus, tá dando muito curto. Tá dando muito curto. Olha essa vermelha enrugada aqui. Não tem problema. Olha... Que isso, velho. Essa aqui parece a Ruth Ronce, velho. Não tem veia. Nessa daqui. Não tem que ir na folha. Tô vendo a folha. Vou fazer uma pergunta pro Rasta. Essas folhas de seda são aquelas que a gente te deu aquele tempo atrás? Um balão que eu tinha aqui que eu te manchei. Eu ia perguntar, porque olha só. Eu lembro que eu... Na Copa do Brasil. Na Copa do Mundo. Eu lembro... Cara, o balão. Eu lembro que eu te dei essas folhas. E parece que... Sei lá. Um... Um gato engoliu a folha de seda e expulsou. Por que ela tá assim? É boa ela massacradinha. É boa ela massacrada. Olha essa daqui. Parece papel marchê, velho. Essa vermelha. Ele não sabe nem como é que você estica uma folha de seda. Eu estico ela. Como? Pô? Quer ensinar isso aí, Rasta? Eu não sei, não. Não tem como esticar essa? A gente vai envergar a pipa. Eu quero ver esse trabalho mesmo. Não tem nada, cara. Pega um pouquinho. Ih! Lá vem. Lá vem, rapim, ó. Vem e come. Ih! Aula, hein? É dia de aula, hein? Eu fico com medo. Aí. Mais uma lá. Ih, cara. Vem no quarto aí, rapaziada. Até no quarto tem. Caramba, mano. Olha que susto, Brenin. Putz! Eu tomei um subir sem ter uma criança ali, velho. Não, tchau. Nossa, velho. Te juro que eu tomei um sustaço. Rapaz! Ainda tá com esse negócio da... Quarto do rosto é interessante, né? Tem jogo, tem tudo, tem boneca. Maneiro, maneiro. Eu acho que é maneiro, né? Enfim, a casa é simplesona, tá ligado? Só que, ó... Ele gosta muito de brinquedo, hein? Não, não. Dá um take sério mesmo. Não é arrumação, pô. Ó. Muito bem varrido, entendeu? É arrumadinho, verdade. Boa casa arruma a dona. Olha lá o rádiozão, Brenin. É o rasta que tá arrumando isso. É a tua esposa, rasta. Foi eu mesmo. Aí. Ah, olha lá o que que ele vai fazer. Ih, vai pegar fogo! Vai tacar fogo na folha. Será que vai dar certo? Já colocou um gelado aqui. Não, eu purei ela mesmo. Pra quê? Já tava furado, eu peguei e aproveitei. Como assim, velho? Ó, deixa eu fazer assim. Nossa. Ah, vai chicando. Ah, ele tá molhando. Tá passando a mão úmida? Tá passando a mão úmida. Isso, eu não sabia não, rasta. Aula, hein, Brenin. Aula. Muito boa. Ela vai ficando luzinha. Olha lá como é a folha de seda, tá vendo? Como é que ela vai... Olha aqui. A folha de seda vai tirando os caroços todos. Tu vai passando a mão úmida e depois secando. Não, eu passo é a mão mesmo, porque a minha mão já tá úmida. É a mão lida suada, entendeu? Ele não molhou a mão na água. Brenin, tem um detalhe que é surpreendente. Todo lugar da casa é em brinquedo. Olha aqui onde eu achei um. Em cima do micro-ondes. A rasta gosta muito de brinquedo, né? Olha aqui. Olha o cheiro de... Olha como é que ela vai ficando. Tem um cheiro de folha de seda queimada. Não, esticou mesmo. Aí. Parece que caiu um balão na cozinha. É um cheiro, velho. Olha lá como é que esticou. Esticou aqui, rasta. Esticou já, tá? Vai queimar ela. Já achei outra aqui, tá? De Portugal com o Brasil. Olha que maneira é essa. Caramba, que pipa maluca é essa? Essa aqui é pipa canoa, caramba. Pipa canoa é essa? É, eu rasguei ela, pô. Fica fazendo uma espadaçada ali, pô. Ah, essa rasguei ela. Essa daí não esculpa. Não, pô. Essa daí tá boa. Essa daí tá bonita, eu rasguei. Essa moça... Olha lá. Pipa canoa. E tu vai botar três cabelos. Cabeça e força. Ah, e essa pega três cabelos, entendeu? Três cabelos. Um aqui, um aqui, um aqui. Cabeça e força. Quando ela vier, maluco. Zzzzum. Eu não cheguei a mostrar essas daqui, ó. De plástico. Olha essa que bonitinha aqui, Brené. Olha lá sobre ele, hein? Olha essa aqui, pequenininha. Olha lá sobre ele, hein? Tá fazendo bosta aí. Tá fazendo bosta lá, cara. Vixe. Olha aqui, ó. Não, tá rapazando aqui. Ah, essa é maneira, hein? Olha aí, tem ali atrás, ó. Cara, tudo quanto é canto tu acha? Olha aqui atrás também, aqui. Aí, outra. Outra do mesmo estilo. Já tem feite de Natal. Brinquedo pra todo lado aí. Ó, brinquedo. Aí, tem até que manda já. Olha aqui. Ó, Rafa, esse aqui é um feite de Natal, não. O quê? Esse daqui é da última pipa que ele fez, tu lembra? Ah, é rabiola, né? Aqui, ó. Rabiola não, pô. Prendeu lá em cima, prendeu do lado. É. Colocou as dinâmicas de Natal. É, tem de chamar. Essa mini pipa aqui tá lendária, hein? Essa aqui não pode encostar. Não, mano. Olha ali. Essa aqui é a pipa mais antiga de todas. Essa daí também. O calendário tá atualizado pelo menos? Ah, 2019. Ah, 2019, pô. Eu fiquei mexendo, enche a porcaria. Quebrou, né? Eu vou enversar aí, ó. Dedo nervoso, igual criança. Igual criança. Tinha, vai ter que filmar daqui. É, te gira, pô. Dá pra andar curto nessa bola de... Ô, Rafa. O que? O senhor vai ter o quadril no seu filho que não vai ali. Tu tava sem banheiro? Tu tava sem banheiro, não tava? Não, não tava sem banheiro. Pera, Rafa. O que que... Entendeu o que que ele tá fazendo? Ele tá... Tá no fio o negócio? O isqueiro no fio. Esse fio não pega fogo. Esse fio não pega fogo. Não pega fogo o quê, Rafa? Ah, dois vetresistas. Eu gostei dessa, hein, Bruninho? Inverte o lado aqui. Ficou bonito, hein? Inverte aí, inverte aí. Vem pra cá. Oita, quase caiu aqui. Tá fazendo merda aí. É meu irmão, ó. Rapazada, a parada é a seguinte, mano. Essa daqui tá caprichada, hein? Olha esse arco que ele faz, Bruninho. Que interessante. Arco de arco e flecha. Arco de arco e flecha aí. Isso daqui é pra vareta não... Não rasgar assim, né? Não rasgar assim, né? Com espina lateral, Fim. Estourar aqui, né? É. Muito bem emendado, hein, Rastro? Só quem faz assim é a rapazada da Antigo. Essa é tudo no trigo, né, Rastro? Essa aqui é da Antigo. Tudo feito na cola de trigo, tá? É, na cola de trigo. É, na cola de trigo. Tá pesada a borda, menina? Ele passou a linha aqui, Rafa. Fica quieto, pô. É, pra não estourar. É, pra não estourar, Fim, ó. Tem linha, pô. Igual dos pior raia. Pô, show de guarda, hein? Muito bom. Essa daí a gente já vai usar amanhã. Se a gente for soltar... Ei, não vou usar nada. Mas eu vou levar. Ei, me dá a minha pipa. Pô, pelo amor de Deus, eu vou levar a filme dela, cara. Isso é o que é, Rastro? É a pipa. É a minha casa. Tá, acho que eu fiquei Bob Marlin. Me dá isso aqui. Tá totalmente com medo. Tudo dele é Rastro aqui. Tá complicado aí. Rastro. Aí, ó. Deixou 10. Sabe o que a gente tem que fazer? Eu vim dar as pessoas que querem fazer uma besteira. Olha só o que a gente faz. 50 mil likes nesse vídeo. O próximo... Rastafalha vai cortar um pedaço do cabelo. Rastro. Ei, tira a mão do meu cabelo. Meu cabelo é sagrado, Manu. Só um pedacinho, Rastro. Nem um pedacinho, nem um pedacinho. Deixa eu tirar só um pedaço. Eu vou arrancar um braço teu foda. Meu pai dá um arco, pô. Deixa eu tirar só um Rastro. Rastro. Um pedaço de cabelo. Um pedaço de cabelo só Rastro. Um pedaço. O meu é... Meu é natural, cara. Ele fica bravíssimo. Não toca no cabelo do Rastro. O meu é verdadeiro, ó. Meu Deus do céu, Rastro. Só um pedaço. Por que que tu lavaste a trancinha lá no cabiriri, hein? Ah, gostou? 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 Olha, tá igual piranha louca! Guicha! Guicha, meu! Pô, cabiririnho dele! Caralho! O que que é que é que é isso aqui? Olha aqui, filma aqui! Seu cabelo é de homem, pô! Caralho meu! Caralho meu! Caralho até morra! Mar... Pô, mas que coisa... Ridiculo, hein, cara? Pô, mas não é sacalhar, não! Onde é que eu tô arrumando espeteado, mano? Uo, mas, você tá achando que o teu tá melhor que o meu? Tá igual uma bicha! Quem te falou que o teu tá melhor que o meu? Meu tá melhor que o teu! Quem te fala isso? E o meu com o meu e o teu? Ó! E o meu com o meu? Tá igual a bicha. Tchau, tchau Falou Rapazada, a parada é a seguinte mano Aproveita já de uma vez Quando acabar o vídeo aqui Segue a gente lá no Instagram, certo Rafinha? É isso Rastafari vai voltar Se comprometeu a soltar pipa com a gente em Rastra É o compromisso que o Rastra tem Hoje tu já não pode em Rastra, a gente já tá enrolado Vou perguntar uma coisa pra vocês Qual a coisa mais linda com suas costas da vida? É ter boas amigas viver E saber respeitar os outros E amar todo mundo o resto Mas isso já são mais de duas coisas Rapaz do céu que não menem nós todos Rapazada, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Rastafari vai voltar no próximo vídeo Pra empenar uma pipa sensacional com a gente Vai fazer aquela vergonha de sempre Que ele faz vergonha É isso, é o que mantém a gente viva As nossas vergonhas Dá um tempinho Cadê a minha criança? Eu vou lembrar você também Eu vou lembrar você também Pra minha pipinha Prazer Ela me sai com o dedo Tá vendo? Dá vastão Pode ir embora outro Liberote O cara fala sozinho Aqui mané É o meu filhotinho É o meu filhotinho É o meu filhotinho Já sai É o meu filhotinho É o meu filhotinho É o meu filhotinho É o meu filhotinho